E agora o espaço é para o judô. O Diogo Mesquita tem um convidado, uma convidada, mais do que especial, judoca. É isso mesmo, Mesquita. Bom dia. E nossa conversa nesse Domingo Esporte é com a judoca Jéssica Lima. Ela que é uma das grandes esperanças para o futuro do esporte brasileiro. Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Bom dia, Jéssica. Tudo bom? Jéssica, você tá com quantos anos hoje? Já tenho 20 anos. Jéssica, eu queria que antes de tudo você falasse um pouco sobre o seu primeiro contato com o esporte. Como que se deu essa atração pelo judô? Então, eu comecei o judô com 5 anos de idade. Comecei porque eu era o meu irmão mais velho, já praticava esporte, praticava judô. E eu sempre ia assistir ele nas competições, eu era o meu irmão mais velho. Só que a gente nunca se interessou pelo esporte. E a gente acabou tentando mesmo por uma chantagem que ela fez. Ela falou que daria um presente pra gente, caso a gente ajudasse, e foi assim que Deus começou. E, Jéssica, falando sobre... Você teve diversas conquistas ano passado na categoria júnior, e agora você tá fazendo a transição para o sênior. Como tem sido esse trabalho pra essa nova etapa da sua carreira? Então, eu tô vendo como tudo novo mesmo, até porque eu não estou mudando de categoria. Eu brilheci os últimos 4 anos na categoria menos 52 quilos, que foi onde eu consegui ser a número 1, a minha categoria júnior. E agora eu estou indo pra classe 12, que é a fêmea, também subi de categoria. Estão sendo duas mudanças pra mim, que me deixaram meio preocupados, meio surpresas, mas eu tô aqui com o trabalho. E agora eu vou procurar mais competições, competir mais com as pessoas de uma nova empresa, da minha nova categoria. E espero que o meu sênior está doando voltar pra classe 12, com a brasileira. E mês que vem vai ser a sua primeira competição nessa nova categoria, né? Como é que tá a expectativa e o treinamento aí pra esse desafio? Então, comecei a primeira semana de janeiro já treinando com esse foco de subir de categoria. Então, foi um treinamento que eu não tinha feito de ganhar massa muscular, né? Ganhar massa magra e é ter que subir com qualidade, né? Subi com qualidade, não só comendo besteira, essas coisas. Então, tá sendo mais difícil do que eu pensei. Mas eu já consegui ver resultados e eu tô, sabe, pra competir, pra ver o que precisa melhorar. E é, pra chegar lá de novo, né? Legal. Estamos aqui nesse Domingo Esporte conversando com a Jéssica Lima. Ela é que é a judoca, uma grande esperança pro esporte brasileiro. Você venceu no final do ano passado o reality show Ipom, a luta pela vida. Jéssica, um reality voltado para o judô. Como foi essa experiência? Ah, então, foi uma experiência muito boa que tô conseguindo colher frutos até hoje delas, mas foi uma surpresa pra mim. Eu esperava que ia ser tão radical, assim, esse reality. Achei que ia ser algo mais divertido, que ia ser mais um treinamento. Quando eu cheguei lá, realmente foi um reality que a gente foi... Tivemos que ficar confinados. E foi toda uma surpresa pra gente. Tinha as provas e os desafios que a gente tinha feito. Como calar um pranho. Lá no mar de vela. Então, foram coisas bem diferentes, assim. E tirou, tipo, a razão de conforto. Mas eu gostaria de ter participado, de vocês, de ter conhecido esse lado, né? Esse lado da líbia, né? De você mesmo. Legal. E Jéssica, 2018, dois anos apenas para a Olimpíada de Tóquio. Como você tem trabalhado pra essa competição? E até onde você almeja chegar na Olimpíada? Então, eu, como agora que saí da categoria de base, o foco... Todo o foco é pra isso, né? Pra o Olimpíada agora. E com essa transição de categoria e de classe, então, eu tenho, esse ano, consegui voltar pra seleção pra conseguir ir no teatro da classe 2020. Então, eu já tive esperança. Não tem nada perdido. E eu já trabalhava pra voltar pra seleção e pra conseguir essa saga. Só que, vou ser sincera, sou doberto pra ser sincera, pra 2020 já tem as pessoas cotadas daí, né? Inclusive, na minha categoria agora, que eu subi, é a categoria da campeã olímpica, a Rafaela Silva. Então, a gente vai fazer de tudo pra conseguir, mas eu acho que a minha empresa vai ser em 2024. O planejamento, então, é pra próxima Olimpíada de 2024, é isso? Sim. Bom, Jéssica, obrigado, então, pela atenção. Muito boa sorte pra você e sucesso nessa sua carreira, nesse seu projeto. Obrigada. E tomara que a medalha olímpica venha, se não em 2020, em 2024. Em 2024. Mas ela vem. Tá certo. Um grande abraço e boa sorte, Jéssica. Obrigada, beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Domingo Esporte, na Rede Jovem Pan.